Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Bom dia, análises começando, porque o notícia de membro já tá no primeiro comentário. Já tem mais de 21 minutos de vídeo aí, se eu não me engano, tá bom? Bastante coisa aí, bem denso, inclusive. Tanto notícias quanto de membros. Se você não é membro do canal, já sabe, é só virar, aí você patrocina, prestigia o canal e ganha acesso a muito conteúdo exclusivo, muito mesmo. Fora que tem a nova série lá do canal, da área de membros, na verdade, né? Consultoria de membros, que é toda semana a gente faz um approach aí pra gente se comunicar um pouquinho mais pra quem é membro e comigo, tá? Deixa o like, claro, se inscreve, compartilha, pra começar aqui nosso Bom Dia Análise com alugadas, depois da vinheta. Claro que eu já falei no Bom Dia Notícias, mas eu repito aqui, o dia tá apontando pra um bom dia no dia de hoje, tá? Vamos lá, vamos direto, vai. Vamos direto pra Oi, tá bom? O IBR 3, 509 milhões de alugadas, acréscimo de alugadas, né? 0,57 ali no fechamento. E nós temos um ativo apontando pro alto aqui no quesito de alugadas. Tem notícia de Oi no Bom Dia Notícias, dá uma olhada lá no final do vídeo, só pra deixar a dica, tá bom? E aí, pra onde que nós vamos com o Oi no dia de hoje? Afinal, ela zerou a semana. Se você considerar o aftermarket, fechou no 0,58, ela zerou a semana com 0,0. Tava negativo ali, chegou a dar um baita negativo, inclusive, né? Chegou a bater 10% de queda aqui. Agora voltou pra um 0,0, que oficialmente ainda é 1,72 de queda, tá bom? Mas é 3,64 de alta no dia de ontem. O IZinha vai ganhando um pouco de tração, vai ganhando um pouquinho de força. Nós vimos esse movimento lá na quarta-feira, né? Que foi uma alta do nada. Aí chega uma quinta-feira, dá mais uma pancadinha, chegou a bater mais 7% de alta, bate de novo no 0,59, região de resistência do ativo. Na minha opinião, tá só aquecendo os motores aí. Aproveitem o Oi enquanto vocês podem, tá? Passei um bisu bem legal sobre Oi e IRB lá na área de membros agorinha, tá? Agora há pouco. Acredito que os membros do canal vão gostar bastante. Assistam lá, que vale muito a pena, tá bom? E IRB, por acaso, com 345,8 milhões de alugadas. As alugadas ficam retas agora. Mas também, né, foram 14% de queda. E os vendidos aqui no papel estão bem lucrativos agora, tá? Bem lucrativos, tá? Passei o bisu também. Faremos vídeos sobre IRB daqui a pouco, inclusive. Não sei se vai dar tempo de ser agora ou de manhã, que eu tenho uma consulta, tá? Mas faremos vídeos de IRB em breve aí, tá? Bastante despencar. A gente vai falar um pouquinho sobre quando comprar, se vale a pena comprar e etc, tá? Pra quem é membro e já teve acesso a esse conteúdo, é claro. Acabei de falar no Bom Dia de Membros. A gente vai destrinchar um pouquinho mais pra quem não é em breve, tá? De olho em IRB, ainda mais no dia de hoje, né? Depois de tamanho esticado na semana, de olho em IRB pro dia de hoje, tá? Pelo menos os aluguéis se mantiveram estáticos. E acho que já saiu a oferta de ações. Ah, não vi nada de notícia. Também não vou ver agora, não dá tempo. Mas atenção, tá bom? Cogna, lá no 2,58, é uma das maiores altas de ontem, com 193 milhões de alugadas. As alugadas apontam pro alto. Mas olhando todo o histórico, não tem nada demais aqui, tá? Agora, que foi um belo dia pra Cogna, isso é inegável. Agora, positivo a semana? Ainda não. A gente falou sobre isso no fechamento diário, tá? Aponta pro alto? Aponta forte pro alto, tá? Fica uma região aqui de suporte muito bacana aqui em Cogna. Tem o 2,95 chegando e tem a região de resistência aqui já formada novamente. Pra buscar ali o 2,95 tem que romper esse patamar antes. Então, de olho em Cogna, vai ficando bacana. Fechou o mês de agosto bacana, vai subindo mais, muito provavelmente, de olho em Cogna, hein? De olho em Cogna. Depois adianta comprar mais caro, tem que comprar barato, tá? Vamos lá. JHSF, o 652, olha, sinceramente, JHSF sendo JHSF. São 24 milhões de alugadas, cresce um pouco o aluguel. Óbvio, por quê? Porque os players estão acostumados. Ganha patamar de suporte, ganha o 626, né? Justamente, ele ficou tudo numa região zona aqui de suporte. Ganha mais um patamar de suporte e vai buscando ali o 676 pra rompimento, tá? Então, de olho aqui pra JHSF, 5,16% de alta, que é mantido durante um afterzinho. Bastante compra aqui no 6,44, dá pra ver isso aqui, é uns 20 mil ali, né? Mas, enfim, JHSF tá ficando mais caro, tá perdendo um pouco ali o apreço. Mas atenção, que tá dando bastante percentual de alta. E pra chegar nos 9 reais isso daqui é um pulo, tá? Lógico que faz tempo que a gente não vê isso acontecendo, mas quando acontece, depois também fica chorando, tá? O Bepan4 no 774 com 16,7 milhões de alugados. Alugadas deram uma recuada, afinal, já chegou no fundo do poço e parou lá, tá? Bepan4, um ativo que decolou ali com a privatização, né? O BTG comprou ela, entre aspas, uma privatização. E agora tá lá no fundo do poço, ali perto do 6,42. Na minha opinião, é um repique numa região de suporte anterior que agora é resistência, mas que apresenta, sim, uma grande oportunidade de compra, tá bom? Quando a gente lembra aqui que ela subiu 10% em um dia, aí recuou 6% no outro, né? É, aí recuou mais alguma coisa ali na quarta-feira, 1,61 pra subir 5,45. Retomar aí essa região de suporte agora, né? Que é o 7,61, é isso? É. Tá meio... 7,61? Deixa eu ver aqui, peraí. É. É uma zona de acúmulo, na verdade, tá? Até o 8,7,4 ali. Enfim. De ouro em Bepan, hein? Oportunidade aqui também de ouro, tá? Pra você comprar e holdar. Tem outro banco que eu comprei lá na área de membros, que eu acho mais interessante. Mas aí eu deixo exclusivo para os membros saberem, tá? Se quiser saber, é só virar membro do canal. Cirela, 15,14, com 43,2 milhões de alugados. Alugadas bem alta, inclusive, aqui pra uma Cirela, tá? Não foi só ela que animou, né, Gafisa? Subiu muito bem no dia de ontem também. Cirela, 6,92. Bate lá no 15... Quanto? 15,16? 15,18, né? Na região zona de resistência ali. Quando a gente olha o gráfico semanal, retomou uma LTA. E aí ele tá querendo brigar com esse 15,18 pra romper, né? Temos alguns meses de alta. Cirela, setorzinho que a gente sabe muito bem que sofre pra caramba. Atenção, tá? Quer comprar Cirela? Vai em frente. Mas saiba o que você tá fazendo, tá bom? Pelo menos deixa uma semana positiva, 6,25%. Bastante volatilidade. Ficou mais caro agora, tá bom? MRV 3,11,05. 45,3 milhões de alugados. Alugadas também bem, bem, bem altas, né? Não vou falar máxima, né? Bem altas, né? MRV vai até melhor, 7,59%. Mantidos aí no afterzinho. Deixa o 10,35 pra trás como região de suporte. Pancadinha de alta. Deixa a semana aí 8,23 de alta. Mais uma aí do setor de construção e incorporação. Atenção, tá? Compras nesses ativos demandam um pouco de paciência. Seja Cirela, seja Gafisa, EasyTech, Ciri, Curry, MRV, enfim. Mas carregarão grandes percentuais de alta no próximo aquecer aqui do setor. Gráfico mensal de MRV 3 é região de venda, tá? A não ser que você confie no rompimento da LTB. Aí seria uma região de compra. É, momento da decisão, tá bom? Pra despar no 21,5 com 12,5 milhões de alugados. As alugadas recuam. Pra P4, né? 1,78 lá no fundo do poço, né? Eu prefiro ficar longe desse ativo. Eu prefiro comprar uma valezinha, tá? Não tenho muitas opiniões formadas aqui sobre o Bradespar. Apenas cuidado. Mas que tem uma região aqui importante de suporte chegando. Isso tem ali perto do 18,50, tá? Anota aí. Muito tranquilo aqui. Uma análise bem rapidinha de Bradespar. Embraer lá no 13,49 com 26,8. Embraer, hein, galera? Embraer. Eu vou fazer você clicar, tá? Tá no primeiro comentário, fechamento diário. Já falamos sobre a região de suporte que o Embraer retornou agora. Falei ontem, inclusive, tá? Região de compra. Você vai descobrir indo lá no fechamento diário. Conferindo a análise dela no vídeo, tá bom? Embraer a gente vê todo dia. Dá uma olhada lá. Tem mais delongas, tá bom? Pets 3 lá no 10,56. Essa aqui, sim. Já falei no fechamento diário. Mas acho que vale a pena falar aqui também de novo, tá? Não vou fazer você clicar pra ir lá, não. Pets 3. Briga aqui na região de 15. Uma região de suporte anterior. Mas o gráfico semanal é bem absoluto, né? Ele aponta pro alto. Na minha opinião, é ponta de compra. Até porque o gráfico mensal de junho. Julho, né? Apontou pro alto também. Começa no setembro ainda não tropeço. Mas até então, tudo bem. Pra mim, é ponta compradora. Tá? E pra acabar, pão de açúcar lá no 20,55. 13,6 milhões aluguéis bem esticados aqui. Em PKR 13 aqui. Dá uma quedinha meio chata, né? Nós temos aqui 5,26%. Um ativo que eu não tenho a preço nenhum. Já falei pra vocês. Eu prefiro ficar longe. Prefiro olhar pra grande varejo. Quer comprar? Compre. Tem boas palavras aí sobre ele. Sobre esse ativo aqui. Por aí. Mas eu prefiro ficar bem longe. O gráfico mensal já apontou. A reversão já chegou. O mês já gostou muito forte. Não sei se vale a pena comprar agora. Prefiro observar. Beleza? Deixa o like. Não esqueça que tem curso na descrição com o cupom até o final de setembro. Cupom de 69% do desconto. Tá quase de graça. Aí você aprende a andar com suas próprias pernas, tá? Vai lá que você vai gostar. Vai mudar a sua visão de mercado. Te garanto. Você vai aprender a pegar ativos na baixa e vender na alta. Em vez de ficar comprando o topo. Beleza? Vídeo do primeiro comentário. Partiu.